Campanha contra a gripe começa no dia 15 de abril. A meta é vacinar 31 milhões de pessoas em todo o país. Se vacinar de 15 a 26 de abril é o melhor momento para estar protegido quando começa o inverno no nosso país. Começa na África do Sul o encontro dos BRICS. O grupo quer criar um fundo para financiar infraestrutura e manter o crescimento dos países. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Sistema Brasileiro de Inspeção vai unificar os padrões de fiscalização dos produtos de origem animal. Escolas selecionadas para oferecer educação integral tem até 31 de março para confirmar a inscrição no programa Mais Educação. Concurso premia projetos de inovação na área de gestão pública federal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começou hoje em Durban, na África do Sul, a quinta cúpula dos BRICS. Grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Durban, na África do Sul, na tarde desta terça-feira. O primeiro compromisso oficial foi um encontro com o primeiro-ministro da Índia, Momohan Singh. Agora há pouco, Dilma Rousseff participou da abertura da quinta cúpula do BRICS, no Centro de Convenções Internacional. O evento termina amanhã. Nesta quarta-feira, o dia dos cinco chefes de Estado, começa com o café da manhã, oferecido pelo presidente do país anfitrião, a África do Sul, Jacob Zuma. Pela manhã, vai ser tirada a foto oficial do evento. À tarde, a presidenta Dilma Rousseff tem um encontro bilateral com o presidente da China, Xi Jinping. No encerramento do Fórum BRICS África, deve ser assinado um acordo de cofinanciamento de projetos de desenvolvimento sustentável e de infraestrutura com a União Africana, que representa 53 países do continente. Estávamos analisando, nesse momento, entendimentos para ampliar a atuação na África, eventualmente, através de ações bilaterais entre bancos, e também com relação à inclusão socioeconômica e sustentabilidade ambiental. E em Durban, as negociações já estão em andamento. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que integram os BRICS, querem criar um fundo para financiar obras de infraestrutura e manter o desenvolvimento dos países. A cidade de Durban, localizada na costa do Oceano Índico e que, em 2010, sediou no estádio Moses Gabida sete jogos da Copa do Mundo, nesta semana, volta a ser foco das atenções mundiais, com a quinta cúpula do BRICS. O evento será realizado até esta quarta-feira. No local, cerca de 3 mil policiais fazem a segurança do público. No encontro de dois dias, o grupo vai discutir formas de enfrentar a crise econômica mundial e ainda continuar crescendo em 2013. De acordo com o Itamaraty, a quinta cúpula do BRICS pode marcar o lançamento da negociação para criar um banco de fomento para investir em infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Nós chegamos à conclusão que é necessário termos um banco de desenvolvimento dos BRICS, embora já haja outras estruturas de financiamento, já existem alguns outros bancos multilaterais, mas que não dão conta das necessidades que temos pela frente. Nesta terça-feira, como parte das ações da quinta cúpula, os bancos centrais do Brasil e da China assinaram um acordo bilateral de troca cambial em moedas nacionais. Será um grande avanço na área financeira que vai aproximar mais o nosso país dentro de uma pauta de uma atuação econômica recíproca mais ampla. As economias emergentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são as principais responsáveis por puxar o crescimento global. Ainda assim, a avaliação aqui em Durban é de que é preciso superar desafios. Aqui nós temos três desafios muito grandes colocados. Primeiro, consolidar as relações comerciais entre os nossos países. Segundo, ajudar o continente africano. Essa é a parte da pauta importante desse encontro. Para isso, vamos discutir, inclusive, a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. E terceiro, aí sim, investir mais mutuamente. Nós temos aí uma fronteira muito grande de investimento entre os países que não está sendo explorada. No caso do Brasil, isso é importante. Nós estamos com vários pacotes de infraestrutura colocados, ferrovias, portos, aeroportos. Eu acho que é uma oportunidade também de captar investimentos para o Brasil, vindos dos parceiros do BRICS. Aqui no Brasil, a campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 15 de abril. Vão ser distribuídas mais de 40 milhões de doses da vacina, que protege contra três subtipos do vírus da gripe. Este ano, a campanha vai priorizar os doentes crônicos e as mulheres até 45 dias depois do parto. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 31 milhões e 300 mil pessoas em todo o país, o que equivale a 80% do público-alvo. São crianças de seis meses a dois anos, gestantes, idosos, trabalhadores da saúde, população indígena e carcerária. Para isso, serão distribuídas 43 milhões de doses da vacina, que protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no inverno passado. O AH1N1, o AH3N2 e a influenza B. A vacina todo ano é feita com os vírus que estão circulando naquele momento. E se vacinar de 15 a 26 de abril, é o melhor momento para estar protegido quando começa o inverno no nosso país. A novidade na campanha deste ano é priorizar também a vacinação de portadores de doenças crônicas, como pulmonares, renais e obesidade mórbida. E ainda mulheres até 45 dias depois do parto. Para esse público, o acesso será ampliado em toda a rede pública. É só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, com a receita do médico, ou com a informação do próprio coordenador do serviço, que a vacina estará disponível para você, independente da sua idade. E para alcançar a meta de vacinação, o Ministério da Saúde vai estimular estados e municípios a promoverem a busca ativa. Os técnicos de saúde devem ir de casa em casa, fazendo o apelo para a vacinação. Experiências como já tem o município de Porto Alegre, que faz busca ativa de idosos dentro do domicílio, na casa das pessoas, busca ativa das pessoas que têm doenças crônicas, busca ativa das gestantes, das puéperas, é fundamental, sobretudo, no sudeste e no sul do país. A campanha vai até 26 de abril. O sul e o sudeste são as regiões com maior concentração de idosos e casos de gripe. Por isso, o Ministério da Saúde vai intensificar a vacinação nessas áreas. Incentivar ideias que melhorem a gestão pública e valorizar os servidores. É essa a proposta do concurso Inovação, que já está na 17ª edição. Esse ano foram premiadas 10 iniciativas. O concurso é uma parceria entre o Ministério do Planejamento e a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. A premiação busca estimular soluções inovadoras na gestão pública federal. Aumenta muito a autoestima dos trabalhadores, a crença na sua capacidade de interferir de modo positivo para a melhoria das condições de oferta de serviços à população. O concurso já está na 17ª edição. Os projetos vencedores recebem vagas em cursos da ENAP e também visitas a países da Europa, África e América Latina, onde tem a oportunidade de trocar experiências com outras iniciativas inovadoras na área de gestão pública. Neste ano, foram inscritos 74 projetos nas áreas de políticas públicas, atendimento ao cidadão, gestão da informação, processos de trabalho e desempenho institucional. Desde o início do concurso, já foram mais de 1.600 projetos inscritos e 321 premiados. O Ciavanac, Sistema de Emissão e Controle de Autorização de Voo da ANAC, é uma das 10 iniciativas premiadas este ano. Um dos idealizadores do sistema explica que antes não havia fiscalização integrada das aeronaves estrangeiras que entravam no Brasil, problema que foi resolvido graças ao projeto. O piloto de qualquer lugar do mundo entra no nosso site, pede uma autorização de sobrevoo, ele recebe essa autorização. Ela só vai tornar-se válida quando ele chegar no Brasil e ir na Receita Federal. Aí sim, a Receita Federal entra no nosso sistema e é ela que vai validar essa autorização. A partir daí, o sistema de fiscalização que a gente tem coordenado com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, fiscaliza o plano de voo e verifica se a autorização está válida ou não. O comércio e o consumo de carnes no país é garantido pelo selo de inspeção federal, o CIFI, que é emitido pelo Ministério da Agricultura. Para dar mais segurança e qualidade ao produto, o sistema quer unificar os padrões de fiscalização. O selo do Serviço de Inspeção Federal, o CIFI, é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele serve para indicar a qualidade da carne consumida no país. A finalidade do CIFI é atestar que a carne tem origem e foi abatida seguindo todas as normas sanitárias. Cumpre um papel de autorizar o funcionamento de empresas de produtos de origem animal, mantém um escritório praticamente dentro de cada empresa, com uma equipe de veterinários e especialistas para inspecionar o produto, avaliar os seus processos, certificar esses produtos. Dados do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal revelam que existem 278 frigoríficos credenciados no país. No ano passado, foram analisadas mais de 75 mil amostras de produtos de origem animal e 94% apresentaram conformidade com os padrões legais vigentes. O selo do CIFI para atestar a qualidade da carne não é o único. Existem os selos de registros estaduais e municipais que comprovam a qualidade da carne disponível para o consumidor no comércio. No Distrito Federal, por exemplo, são 22 núcleos de inspeção. A carne sem esse registro é uma carne clandestina de apreensão imediata. O governo pretende unificar os padrões de fiscalização com a criação do Sistema Brasileiro de Inspeção, o SISB. A intenção é melhorar os serviços estaduais e intensificar o combate à venda de carne clandestina. E como evitar comprar um produto clandestino? A principal dica é prestar atenção na procedência da carne, verificar se o local está devidamente limpo e se a carne está refrigerada de maneira correta. Ficar de olho na coloração e na textura da carne também é importante. Um produto contaminado traz sérios prejuízos à saúde, que vão desde diarreias a infecções ou intoxicações alimentares, podendo causar a morte. Caso seja detectada alguma irregularidade no produto, a primeira providência é ligar para o serviço de atendimento ao consumidor. A primeira barreira de reclamação tem que ser na cidade dele, no bairro em que ele está, para a unidade de vigilância. Ela é uma peça muito importante para garantir produtos seguros, produtos com origem. Além disso, existem as ouvidorias nos municípios, nos governos estaduais e no próprio governo federal, no Ministério da Agricultura. Nós temos uma ouvidoria que recebe denúncias. É, e para denunciar a venda e a comercialização ilegal de carne, basta registrar a denúncia no site do Ministério da Agricultura, clicando no link ouvidoria. E dois frigoríficos de carne de ave do Paraná foram liberados para exportar para a Rússia. A restrição tinha sido em junho de 2011, quando os russos deixaram de importar qualquer produto de origem animal do Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A liberação foi anunciada pelo Serviço Sanitário Russo. De acordo com o Ministério da Agricultura, esse é um gesto concreto para a suspensão das restrições aos três estados. Outros frigoríficos embargados vão ter a exportação de carne liberada à medida que forem comprovando que se adequaram às exigências sanitárias do governo russo. Municípios pequenos com menos de 200 mil habitantes podem contar com serviços e equipamentos para a prevenção e acolhimento dos usuários de crack e outras drogas. A gente conversa agora com o repórter Leonardo Meira, que traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Renato. Então, o governo federal vai expandir as ações do programa Crack É Possível Vencer. E hoje, inclusive, houve uma teleconferência com esses municípios menores, que têm menos de 200 mil habitantes, para esclarecer como eles podem ter acesso a esses recursos federais. Para explicar como vai se dar esse processo, eu converso agora com a secretária de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick. Regina, boa noite. Então, hoje houve essa teleconferência. Como que os municípios receberam a ideia de poder ter acesso a esses recursos? Como vai se dar esse processo? Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Bom, os municípios esperavam com anseio, não é? Porque o problema do Crack, infelizmente, ele atinge todos os municípios. O programa foi lançado no dia 7 de dezembro de 2011. Nós tínhamos aí um cronograma a cumprir. Os primeiros foram as capitais, depois os municípios com mais de 200 mil habitantes, e agora nós estamos atingindo os municípios com menos de 100 mil habitantes, ou até mais, até menos de 200. A ideia é que nós consigamos fazer um comitê de governança nesse estado, nesses municípios, e que eles sentem assistência social, segurança pública, saúde, todos em conjunto, e tenham ações nos diversos ministérios para enfrentamento do Crack. O valor total deste programa são de 4 bilhões até 2014. Pedimos a todos os prefeitos, prefeitas, aos gestores municipais, que entrem em contato com os diversos municípios. O fato de colocarmos um CAPCAD para atendimento 24 horas, já é uma referência dentro da saúde, que já poderá ser aproveitado para esse usuário. também a assistência social, aumentar a condição dos CRAS, dos CREAs de atendimento, não só o usuário, mas a família. Dar condição deste usuário ter cuidado, refazer o seu projeto de vida, refazer vínculos com a família, com a sociedade, voltar para a escola, ser profissionalizado. É isso o nosso intento. Esquecer um pouco a área da segurança pública com relação a este usuário. A segurança pública nós estaremos cuidando, não no enfrentamento, mas no combate às organizações criminosas e ao crime organizado. Esse nós seremos implacáveis. Demonstraremos que o Estado brasileiro é maior do que essas organizações criminosas. Nós vamos combater essas organizações. Agora, enfrentar o Crack junto ao usuário e a sua família, para que ele tenha cuidado, que ele seja olhado como um indivíduo como um todo, e possa voltar à sociedade trabalhando e tendo a sua vida normal. E com essa expansão do programa, qual é o número potencial de usuários que podem passar a ser atendidos atendendo esses municípios menores? Esse número é muito, para a gente, ele é até irrelevante. O que nós queremos é ter a política, a rede de atendimento reestruturada. Nós não temos ainda um total desses números de usuários, porque as pessoas não falam que são usuários. Às vezes elas entram em uma rede de saúde ou entram em uma rede de assistência e não falam que são usuários. Nós temos aí alguns indícios de cenas de uso, que também migram. De repente, quando a gente começa a atuar num local, essa cena se muda para outro local. Então, o importante é que o município refaça a sua rede de tratamento, a sua rede de saúde, a sua rede de atenção. E para a segurança pública. Nós vamos capacitar os guardas municipais, capacitar os policiais, entregar a eles equipamentos de ponta, para que eles possam trabalhar e tornar esses espaços que eram utilizados para o uso do crack, como espaços urbanos seguros que a sociedade possa utilizar. Obrigado, Regina. E se você quiser saber mais informações, então, sobre esse programa do governo federal, basta acessar o site que aparece aqui na tela. Com você, Renata. Obrigada, Leonardo, pelas informações ao vivo. E hoje foi a marcha de abertura do Fórum Social Mundial na Tunísia. O tema da edição deste ano é a dignidade. De Tunis, na Tunísia, a repórter Priscila Machado tem as informações. Localizada no norte da África e banhada pelo mar Mediterrâneo, a Tunísia recebe turistas que se encantam com o exotismo do país. Os grandes mercados ao ar livre, os chamados souks, preservam a tradição local. Aqui é possível comprar dos tradicionais tapetes até ouro. A capital do país, Tunis, foi escolhida para sediar esta edição do Fórum Social Mundial, encontro que discute justiça social e ambiental. A Tunísia foi o primeiro país a protagonizar as revoltas da Primavera Árabe, movimento em que a população saiu às ruas para pedir liberdades democráticas. As mudanças políticas e sociais que os países da região têm vivido nos últimos anos foram fator decisivo para a escolha da Tunísia, como sede do Fórum Social Mundial 2013. Esse processo de ter vivido a Revolução e agora a construção da democracia chama muito a atenção, sobretudo do ponto de vista da importância dessas novas democracias surgirem, se firmarem com forte participação da sociedade. A expectativa é que estejam presentes no Fórum Social Mundial, representantes de mais de 190 organizações sociais só do Brasil. O Fórum já é uma tradição de organizar e reunir os principais movimentos sociais do mundo e nós acreditamos que essa luta de construir um outro mundo possível é uma luta de toda a humanidade, então esse é um espaço de articulação, de troca de experiências e também de bandeiras e lutas comuns que os movimentos sociais podem tocar em seus países após a realização do Fórum. E o Brasil quer apresentar no encontro a experiência de participação social nas políticas de governo. O mundo também olha muito para o Brasil e toda a nossa experiência, temos vencido a ditadura, construído uma democracia formal, mas que rapidamente se expandiu para um processo democrático de maior participação social de todos os segmentos e participação no governo, é uma experiência que atrai muito a atenção. Então a gente veio aqui para ver, para ouvir, mas também para falar e contar a nossa experiência. Quase 5 milhões de alunos da rede pública estão na escola em tempo integral. Hoje, 32 mil centros educacionais oferecem no turno contrário ao das aulas atividades de lazer e computação. Neste ano, mais 35 mil escolas foram selecionadas para participar do programa Mais Educação. Agora basta confirmar a inscrição até o dia 31 de março. Escola em tempo integral. O programa Mais Educação leva para os alunos da rede pública de ensino a oportunidade de aprender mais e se exercitar no turno contrário ao das aulas regulares. A iniciativa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. A escola classe IP, localizada em uma zona rural a 20 quilômetros de Brasília, participa do projeto há quatro anos. Aqui os alunos têm o acompanhamento pedagógico, tem a parte da educação física, vôlei, futebol, tem também a parte de recriação e lazer, que eles trabalham com corpo e movimento. E também temos a parte da educação ambiental e tecnologias, que eles mexem com os computadores. A diretora afirma que o ensino integral faz muita diferença para os alunos. O aluno tem um rendimento muito melhor, ele passando esses horas todos na escola. A aluna, Maria Clara, tem nove anos. Ela diz que gosta de estudar nos dois turnos. Eu consigo aprender muito mais, muito mais. E também que meus colegas também aprendem muito mais. Em 2012, o programa Mais Educação teve a adesão de cerca de 32 mil escolas, um total de 4 milhões e 800 mil alunos, de acordo com o Ministério da Educação. A meta é alcançar 60 mil escolas até o final do próximo ano. Até o dia 31 desse mês, vão estar abertas as inscrições para o Mais Educação. Em 2013, mais de 35 mil escolas foram selecionadas e podem aderir à iniciativa pela internet. As prefeituras foram comunicadas por carta. O repasso de recursos do programa depende da aprovação dos projetos das escolas pelos municípios. O programa Mais Educação, ele trabalha com a adesão das escolas, porque é preciso que a escola tome essa decisão de aderir ao programa. Quaisquer escolas, não. Seria necessário fazer em todas, mas a gente vai gradativamente ampliando o número. E nós começamos com as escolas de menor e débito, sempre o menor e débito, regiões mais vulneráveis. E a partir de 2011, desenhando essa importante relação com as escolas que atendem maioria de alunos, de estudantes que vêm das famílias que recebem o Bolsa Família. A lista completa das escolas selecionadas está no portal do Ministério da Educação. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.